Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer um pão doce hoje pra minha turma que vai vir mais tarde pra cozinha e eu quero partilhar essa receita com vocês, porque é aquele pão doce bem típico de vó então eu peguei essa receita no YouTube e vou passar aqui pra vocês, porque é uma receita bem facinho então pra ela a gente vai utilizar primeiramente uma esponja pra acelerar o processo do pão eu vou fazer essa esponja, deixar ela descansar uns 20 minutos e depois a gente dá continuidade na receita então a gente vai começar acrescentando 20 gramas de fermento pra pão eu vou utilizar o fermento seco, mas se você for utilizar o fermento fresco, você usa 50 gramas eu vou deixar aqui na descrição a receita certinha pra vocês, tá bom? então aqui a gente tem 20 gramas de fermento, a gente vai colocar 6 colheres de sopa de açúcar vamos utilizar 350 ml de leite, não sei se dá certo com água, o leite tá pela hora da morte, né? então mesmo assim a gente vai utilizar, mas nesse processo da esponja, nós só vamos colocar aqui a metade então 125, vou colocar aqui a metade, mais um pouquinho e isso mais um pouquinho e a gente vai fazer uma rápida mexida aqui pra dar uma diluída nesse fermento na receita toda, eu vou utilizar 1 kg de farinha de trigo mas pra fazer a esponja, eu separei aqui já meia xícara de farinha de trigo que eu vou colocar aqui dentro e a gente vai formar uma esponjinha e deixar essa esponja descansar pra depois da continuidade no pão então eu vou mexer bem pra incorporar bem esse fermento e essa esponjinha vai crescer e isso vai ajudar o processo do pão e vocês, como estão? me fala aí se vocês gostam de pão doce se vocês têm dificuldade de fazer eu vou confessar aqui pra vocês que pão é a minha tristeza pão e doce dentro da culinária mesmo tendo feito curso de gastronomia profissional sempre foi uma área que não consegui amar até porque eu tenho trauma com pão porque meus pãos não ficam bonitos agora eu estou estudando um pouco mais sobre fermentação natural e mais pra frente eu vou vir aqui com algumas receitas pra vocês eu estou fazendo um levain natural e vamos ver se ele vai dar certo então aqui eu vou deixar descansar e já já volto pra mostrar essa esponjinha aqui pra vocês, tá bom? pessoal, voltei aqui depois de 20 minutos a nossa esponja tá bem bonita e agora a gente vai dar continuidade no pão já estou aqui na cozinha da desoteria e da xecris vou fazer o pãozinho aqui vou colocar 3 ovos vamos colocar 3 ovos vamos colocar 3 ovos assim se tiver maior vamos colocar aqui meia xícara de óleo equivale a mais ou menos 120 gramas o restante do leite 125 ml vamos acrescentar 10 gramas de sal deixei bem essa misturinha e vai uma colher de sopa de margarina ou manteiga estou usando manteiga então é aquela receita de pãozinho caseiro que não é nada pesado bem coisinha de vó mesmo é um pãozinho doce uma rosquina nesse caso aqui eu vou fazer uma rosquina deixe bem eu vou colocar um pouco do trigo a gente não vai utilizar tudo a princípio até pra ver se isso aqui vai dar ponto, tá? vou mexer tudo aí incorporar a nossa esponja a esponja ele faz um processo aqui usando fermento seco, gente pra dar uma crescida olha que linda deixa eu arrematar bem isso aqui ela acelera com o mingau bem grosso você pode colocar eu coloquei ela pra crescer dentro do micro-ondas isso aí o lugar que você estiver se estiver meio frio sempre coloca dentro de um lugar aquecidinho é uma massa bem rica bonita agora nós vamos começar a adicionar o trigo pra dar ponto vou dar o ponto aqui nessa massa vou acelerar aí o vídeo pra não ficar tão cansativo depois vou levar essa massa pra dar uma descansada até dobrar o volume depois que ela dobrar o volume eu vou modelar as rosquinhas em alguns pãezinhos e depois ela vai descansar mais um pouquinho tá? é um processo um pouco demorado você pode passar mais cedinho mas tem você vai ficar mais cedinho tem mais cedinho tá? né 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 Vamos usar todo o trigo Deixa eu ver mais ou menos aqui Quantas gramas vai sobrar Eu usei mais ou menos Foi aqui Com as 100 gramas Deu as 6 colheres na esponja 700 gramas de trigo Ótima já amassa Por isso gente É muito importante O segredo do pão Você nunca colocar o trigo de uma vez A gente vai colocando aos poucos Com essa massa Que massa bonita Eu não quero uma massa Extremamente seca Quanto mais você vai pondo o trigo Mais Agora eu só vou colocar aqui Só para Use sempre uma boa farinha Eu estou usando a Venturelli É uma farinha que eu gosto muito Olha que massa gostosa Agora eu vou bolear Aqui Vou deixar aqui dentro Vou tampar ela Daqui uma hora eu volto Para mostrar para vocês O bolear dela Pessoal Vamos dar continuidade aqui A massa cresceu Dobrou de volume Continuando aqui Olha que massa bonita Agora nós vamos modelar os pãezinhos Eu vou fazer Pãezinhos de 150 gramas Vou prestar aqui Pesar aqui Vou fazer Pão mais um pãezinho Para fazer a massa Fazer quatro pãezinhos E o resto fazer Mais duas Dois Aqui atingiu 150 gramas Agora eu vou bolear aqui Para vocês verem Como que a gente faz o boleio Abre a massa Coloca para dentro Faz uma trouxinha aqui em cima Aí a gente vai só fazer o morotão rojo Quer ajudar, amiga? Já untei aqui essa forma Usei um desmoldante Mas se você não tiver desmoldante Pode usar óleo mesmo Um azeite Alguma coisa Que você goste A gente faz esse processo Fecha uma trouxinha aqui E daí você boleia Tá vendo, Lili? Como faz? Faz o boleio Abre Vai lá dentro Faz uma trouxinha aqui Boleio Por difícil Você pode fazer só assim Que Pode ficar bonito Passa bem macia Aqui Vou fazer quatro Tãozinhas Vou colocar lá dentro Do forno Você quer colocar lá, Lili? Dentro do forno Lá? Você põe lá, Ju Também, por favor Já tem uma aguinha quente lá Agora a gente vai fazer As trancinhas As trancinhas Eu vou fazer com cinquenta Cinquenta gramas Eu já gosto de cortar tudo Amiga, tá aqui Vai ser até com vergonha? Não, tá Mas aqui Mas vem Vem, vem 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 Agora a gente vai esticar isso aqui Vai fazer Quando a massa ficar pegando Em vez de você usar farinha Você unta com um pouquinho de óleo Aí a gente vai fazer Comprido Mais ou menos uns quinze centímetros A gente estica Faz uma cobrinha Ó Aquelas bozinhas de bozinha mesmo Massa bem, bem fofinha Aí a gente vai deixar ela crescer Não, porque essa aqui A gente tá só A gente vai fazer A gente vai fazer E aqui Deu Dezesseis rosquinhas Vou pra Crescer mais um pouquinho Depois colocar no forno Vou colocar agora Os pãezinhos aqui pra assar Olha como cresceram Vou colocar Que virado Que esse forno aqui É um forno Mais industrial Esse aqui Vou colocar Comprido Porque vai caber Todo mundo aqui Forno Forno 150 graus Deixa até eles Ficarem douradinhos Coloquei as três Tá Tirar Que lindas Olha que lindo Vou colocar Vou colocar aqui um termômetro Pra ver a temperatura dele Pra ele tá cozido Pra ele tá cozido Por dentro Tem que tá Acima de 65 graus Tá cozidinho Esses pãezinhos Esses pãezinhos aqui Eu só vou passar Uma manteiga por cima Pra Deixar A casca mais brilhosa E Amaciar A casca Esse aqui Só vai ser Essa manteiga Agora Nesses aqui Vou passar Oite condensado Pra ficar bem ruim Né Lívia? Uhum Sempre Enquanto tá quentinho Tá quentinho Tá quentinho Tá quentinho Tá quentinho Toda na mesa Vou colocar Esse daqui Vou colocar Um pouquinho De coco Quando tem gente Que que não gosta De coco Nós vamos pôr Um açúcar Cristal E aí Lívia? Bom É de leite condensado E coco Então eu amo Doce Bem fofinho Parte esse aqui Lívia Vem cá Puxa aqui Vai Olha Lívia Prova aí Hum Bom Bem fofo Lembrando que pão A gente sempre Só corta depois Que ele esfria Então olha aqui Tá quentinho Tá quentinho Tá quentinho Tá quentinho